Música Estamos em direito do Quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. Capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande canção. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está acontecendo. Apesar dos avisos militares, vários populares vieram para a rua. Ver de perto é certo. Também nós vamos continuar aqui no Quartel do Carmo.